Muita gente fica tentando a todo custo aumentar o limite do cartão de crédito, principalmente quando a gente está falando de bancos digitais como, por exemplo, o Nubank. E eu sei que se você chegou nesse vídeo, você provavelmente é uma dessas pessoas, então, por isso, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 5 dicas que você pode seguir para conseguir aumentar o limite do seu cartão de crédito do Nubank. Fala, galera! Beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Anbima e nesse vídeo aqui eu quero te trazer algumas dicas que várias pessoas próximas a mim fizeram para conseguir sucessivos aumentos do limite do cartão Nubank e eu tenho certeza que se você fizer também as suas chances de conseguir um aumento, também vão aumentar muito. Então, fica comigo até o final porque todas essas dicas vão ser extremamente importantes e eu ainda vou deixar um conselho bônus para quem chegar comigo até o final. Beleza? Bora para o vídeo! O Nubank, como qualquer outro banco, ele é uma instituição financeira, então ele está constantemente gerenciando risco. Ele não é o Papai Noel que vai simplesmente dar limite de presente para todo mundo. Pelo contrário, ele oferece limite para alguém porque ele sabe que oferecendo aquele limite ele vai ganhar em cima disso de alguma forma. Ele não vai emprestar dinheiro, dar crédito para quem ele acha que não vai devolver esse dinheiro para ele. Então, você precisa mostrar para ele que sim, você precisa daquele crédito, você tem condições de pagar para que ele te ofereça cada vez mais crédito. Afinal, quanto mais ele te oferecer de crédito, mais ele vai ganhar em cima desde que você pague as suas faturas em dia. Então, a primeira dica que eu vou falar aqui para você conseguir aumentar o seu limite é você aumentar o seu Score do Serasa. Para quem não sabe, o Score do Serasa é uma pontuação que vai de zero a mil e mostra qual é a probabilidade de você honrar com seus pagamentos pelos próximos 12 meses. E aí, todas as vezes, antes de qualquer instituição te oferecer um limite, te oferecer crédito, qualquer uma dessas coisas, ela vai lá no Serasa, consulta o seu CPF para saber qual o risco de inadimplência que você oferece. Ou seja, se você tem um Score baixo, significa que o seu histórico é de não ser um bom pagador. Então, as chances de você conseguir esse limite também vão ser mais baixas. Mas se você muda o seu histórico, você muda o seu comportamento e consegue aumentar o seu Score, as chances de você conseguir um aumento de limite também vão aumentar. A segunda dica que eu quero falar aqui é você parar de ficar pedindo insistentemente por um aumento do seu limite. E eu falo isso porque todas as vezes, igual eu falei, que você solicita esse aumento, o banco vai lá no seu CPF, consulta no Serasa qual é o seu Score. E se o banco começa a pesquisar sobre o seu histórico constantemente, várias vezes, o algoritmo do Serasa identifica, ele caracteriza isso como se você estivesse desesperado por crédito. Então, isso tende a aumentar o seu risco de inadimplência e faz o seu Score cair. Além disso, é importante falar também que o Nubank e qualquer outro banco possuem um algoritmo próprio para definir quando que você ou qualquer outra pessoa vai receber o aumento do limite. E ficar pedindo instantaneamente não vai te ajudar. Pelo contrário, é melhor você ter calma, seguir essas boas práticas que eu estou te falando nesse vídeo aqui até o final e com isso as suas chances vão aumentando e o próprio algoritmo do Nubank vai identificar que sim, é uma boa hora de aumentar o seu limite. E igual eu falei, pedir toda hora não vai te ajudar e pelo contrário, vai só te atrapalhar porque o seu Score do Serasa tende a cair também. A terceira dica que eu quero falar aqui é você pagar a sua fatura antecipadamente. Então, se você tem um limite de R$500, mas você precisa gastar R$1.000 todos os meses, o que você faz? Na hora que a sua fatura atingir o limite de R$500, você vai lá, paga, então vai meio que zerar e você começa a gastar os R$500 novamente. E aí, com o tempo, o Nubank vai identificar que você está pagando o limite de R$500 duas vezes por mês e isso mostra que você precisa daqueles R$1.000. E se você sempre paga em dia, ele sabe que além de você precisar, você tem condições de pagar essa fatura em dia. Então, ele vai ver que o risco de aumentar o seu limite não existe, afinal, você já está usando aquele limite todos os meses e ele pode aumentar o seu limite também. A quarta dica que eu quero falar aqui é você evitar ter muitos cartões. Eu falo isso porque quanto mais crédito você tem, quanto mais limite você tem, maior o risco adicional em te oferecer um limite maior. Então, consequentemente, as chances de você conseguir o seu aumento vão ser menores também. Por isso, se você quer ter um limite alto no Nubank, uma dica que você pode fazer é você eliminar todos os outros cartões de crédito de outros bancos que você não utiliza para reduzir esse tanto de limite que você tem em todos os bancos espalhados por aí. Porque aí, com isso, o Nubank vai ver que você está dando prioridade para ele e ele vai ver que, sim, é uma boa opção te dar mais limite, já que você tem aquele banco quase como exclusivo na sua vida. A quinta e última dica é você deixar uma quantia de dinheiro relevante dentro da sua conta corrente do Nubank, ali, rendendo 100% do CDI, e uma quantia que seja maior do que a média das suas faturas mensais. E por que isso é importante? Porque o Nubank vai saber que, caso você se atrapalhe financeiramente em algum determinado mês e gaste mais do que você tem condições de pagar, por exemplo, do seu salário, ele sabe que, caso isso aconteça, você vai ter esse dinheiro parado ali na conta, rendendo 100% do CDI, que você pode utilizar um pedaço daquele dinheiro para pagar esse excesso da fatura que você não teria condições de pagar. Então, isso tranquiliza o Nubank, dá uma segurança adicional para ele saber que, se ele te oferecer um limite maior, você pode ter essa reserva extra, sim, para pagar aquela fatura, caso você não consiga, eventualmente. Mas calma aí que agora eu tenho um conselho bônus para você. E é o seguinte, ter limite não é ter dinheiro. Como assim? É basicamente o seguinte, se você tem um salário de 5 mil reais, mas algum banco te oferece um limite de 10 mil, não significa que você pode gastar os 10 mil só porque você tem aquele limite. Pelo contrário, se você gasta os 10 mil, vai chegar no final do mês, o salário de 5 mil vai cair na sua conta, você vai pagar 5 mil da sua fatura e pronto, surgiu uma dívida de outros 5 mil para você pagar e vai começar aquela história da bola de neve. Então, não é porque você tem um limite que você pode gastar aquele valor. E isso é a maior causa de todos os problemas financeiros de grande parte da população brasileira, porque eles sabem que eles têm aquele limite, fica naquele impulso de querer comprar porque sabe que tem um limite, mas esquece que no final do mês a conta vai chegar, a fatura vai aparecer para você pagar e você não vai ter todo aquele dinheiro que você precisa para quitar aquela fatura. Por isso, então, tenha muito cuidado ao ficar solicitando crédito caso você não tenha uma disciplina financeira muito rigorosa. Isso pode acabar te atrapalhando. E aí, enfim, o cartão de crédito pode ser um excelente aliado caso você consiga usar ele da maneira correta, seja disciplinado e tenha esse planejamento financeiro muito bem feito, mas ele também pode ser o seu pior inimigo e te fazer entrar em dívidas cada vez maiores, na bola de neve, nos juros e por aí vai, e não é a melhor coisa que você pode fazer. Então, caso você não tenha essa disciplina, evite ter um limite muito alto no cartão de crédito para evitar também acontecer alguma situação como essa com você. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stewart e bora enriquecer.